O governador Flávio Dino esteve na Vila Luizão, em São Luís, visitando o projeto Viva Bem Mais, que beneficia mais de mil crianças, adolescentes e adultos. A iniciativa é do vereador Marquinhos, que tem apoio do Grupo Mateus e da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer. É um projeto muito bem estruturado, muito bem cuidado, que tem tanto o viés do esporte, do lazer, mas principalmente tendo a questão social como principal motivador. Flávio Dino assistiu a apresentação de balé das crianças e conversou com alunos. Por intermédio das leis de incentivo ao esporte e à cultura, nós apoiamos centenas de projetos, todos os anos, em ambas as áreas, beneficiando milhares de pessoas, só nesse projeto aqui que nós estamos apoiando, em parceria com empresas privadas. Nós estamos vendo atividades para todas as idades, desde crianças pequenas até pessoas idosas, democratizando, portanto, o acesso a direitos fundamentais, notadamente a cultura e esporte. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, nesse caso ao vereador Marquinhos, que coordena o projeto, aos professores, professoras que estão aqui, às empresas privadas que nos ajudam, nesse caso o Grupo Mateus ajuda e outras empresas que ajudam em outros projetos, para que a gente possa continuar esse trabalho, porque além de garantir que essas crianças e jovens tenham perspectivas, também significa geração de oportunidade de trabalho para os profissionais que estão aqui. Então, um projeto que, sem dúvida, merece o reconhecimento de todos, e por isso eu estou aqui para assegurar que o governo do Maranhão vai continuar presente, apoiando iniciativas como essa em todo o nosso Estado.